Oi, opa dinos! Hoje eu tô aqui no Doodle Transform, onde tudo que eu desenho se transforma em personagem de verdade, tipo isso aqui, tem um like aqui, gente, tudo bom? Então já deixa o seu like no vídeo e vamos lá, porque eu vou fazer o que, gente? Olha só, vou te mostrar uma imagem aqui de nada mais, nada menos do que o Poe, exatamente o Poe, e eu vou transformar a minha skin do Roblox em Poe, gente, vocês precisam ver isso. Então assista até o final pra gente ver como vai ficar aqui. Então eu vou começando a pintar, porque essa imagem que tá aqui atrás, ela não vai ficar, ela é só pra gente ter como base pra fazer o desenho. Nossa, gente, passei aqui da linha de um jeito absurdo. Calma aí, deixa eu tirar aqui. Tá, não vai dar muito certo, então é melhor eu consertar assim. Ok, vamos pintar. Gente, não vai ficar o desenho mais lindo do mundo, porque assim, eu não sou desenhista, eu não sou nenhuma gabileca da vida, mas a gente tenta, né? Mas não vamos só armar o do nosso Poe, porque senão ele fica triste. Tá, eu vou fazer aqui o branco do zóio, do outro olho. Gente, é muito engraçado. Tá, ok, eu só quero ver como vai ficar a Natasha Panda de Poe, gente. O que vocês acham que vai ficar? Será que vai ficar bom ou será que vai ficar horrível? Tá, vou colocar o olhinho aqui e outro olhinho aqui. Ó, gente, já tá ficando bonitinho. E vou fazer a boca. Pera, a boca tem que ser bem fininha. Assim. Ó, gente, já tá saindo. Já temos aqui um Poe. Agora, eu não vou precisar mais da imagem, porque a gente já tem o Poe, então é só a gente desenhar por cima. Bom, vamos lá. Eu vou começar a fazer o meu macacão. Gente, isso aqui vai ficar muito bom. Ai, meu Deus, ok. Ok. Acho que tá certinho. E essa parte aqui eu vou pintar. Gente, se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos aqui no canal fazendo skin de outros youtubers. Imagina fazer a Júlia Me Girl. Ai, meu Deus, socorro. Pronto. Aê, foi, gente. Ai, que lindinho. E a minha roupa do Roblox, ela tem meio que uns detalhezinhos, assim. Não chega a ser um rosa, mas eu vou tentar fazer aqui. Eu vou fazer isso aqui. E vocês estão vendo que ele criou uma nova camada? Então eu vou colocar por baixo, que daí já facilita aqui de pintar. Eu vou colocar assim. Gente do céu, tá muito engraçado isso aqui. Ok, eu nunca imaginei que eu ia me desenhar como um Paul. E é isso. Oh, gente, que lindinho. Tá, agora eu vou fazer uma nova camada. Que eu tenho que fazer o pandinha que fica no meu macacão aqui, né? Aqui. Agora eu tenho que fazer a orelha. Pra não ficar estranho, eu vou fazer só um traçado, assim. Porque não tem como fazer preto, né, gente? Porque a roupa aqui já é preta. Ok, o que mais que tem num panda tem olhos e nariz, né? Podemos deixar nosso panda sem olhos e nariz. Aqui. Nossa, acho que esse olho ficou meio estranho. O narizinho. E eu vou tentar fazer a boquinha, assim, um pouquinho mais fino. Só que é muito difícil, gente, fazer. Eu vou tentar dar zoom, pera. Talvez eu consiga mais fácil com o zoom. Gente, é muito difícil. É muito difícil. Aqui. Eu vou tentar fazer mais um negocinho aqui. Ok. Tá ok por enquanto, gente. Agora eu tenho que fazer a minha toca. Mas, pra eu poder fazer a minha toca, eu vou ter que colocar uma coisa assim, senão eu não vou enxergar. Vou ter que passar. E daí eu crio uma nova camada que eu vou fazer a minha toca, gente. Ok. Pera aí, que eu vou ter que tirar isso aqui pra eu ter uma noção aqui de espaço antes. Aqui e aqui. Tá, só pra eu ter uma noção de altura. Aê, agora sim, gente. Agora eu venho aqui e faço o formato da nossa toca de panda. E a toca de panda tem que ter a orelhinha de panda aqui e aqui, gente do céu. Ok, acho que dá pra colocar mais uma bolota aqui. E vamos fazer o rostinho desse panda também, que ele também tem que ter rostinho, né, gente? Ai, meu Deus, tá ficando muito fofo, gente. Ai, meu Deus, ok. Nossa, agora eu errei tudo. Pera aí, deixa eu fazer de novo. Gente, eu tô aqui com a mão tremendo já. Isso aqui me dá um nervoso. Meu Deus, é muito difícil. Controlar o mouse. Ok. Aqui, fiz o nariz. E vou fazer também aquele negocinho assim. Oh, gente, que fofo. E aqui eu preciso também fazer de branco uma... Como se fosse aquela parte da toca que fica caindo, assim. Ó, aqui e aqui. E daí a gente faz... Nossa, faz uma bolotinha aqui no final. Aê, gente, eu acho que deu certo. Deixa eu ver. Oh, gente, que lindo. Meu Deus, que bonitinho. Tá, eu preciso agora contornar o nosso... O nosso... O nosso... O nosso... O nosso polo. Então, eu vou começar aqui por baixo. Mas vai ter que ser uma linha muito fininha, gente. Pra dar certo. Ai, meu Deus do céu. O barco, o som da gata. Gente, eu não sei da onde tá saindo a linha. Tá uma coisa assim. Maravilhosa. Agora é o momento de muita concentração, sabe? Aqui já encontro preto, já dá de boa. E agora, o outro lado. Nossa, gente, tá lá em Narnia o meu negócio. Gente do céu, borrei tudo. Pera aí. Acho que é mais fácil eu começar dessa parte aqui, ó. Daí a gente vem descendo. Gente do céu. Tá difícil, socorro. Gente, por que não ficar reto? Aqui. Ok, ok. Ai, que aflição. Aqui, consegui, gente. Ok. Agora é só fazer essa bolotinha aqui. É perfeito, perfeito. Não tem como ficar, né, gente? Porque assim, como eu falei, eu não tenho essas habilidades de desespero. Vou desenhar aqui. Mas estamos tentando. Eu acho que eu tô gostando, hein? E vocês estão gostando? Se você está gostando, comenta um emoji aí de panda nos comentários. Acho que agora já dá pra tirar a camada 7. Porque daqui a gente consegue fazer tudo. Ai, gente, que bonitinho. Nossa, gente. Agora eu fiz uma linha tão reta ali que eu fiquei tipo, meu Deus. Como assim? Aqui eu acho que eu vou fechar essa parte. Pra não ficar tão, sei lá, parecendo que não é uma bolota. Porque eu quero que fique tipo um pompom, sabe, gente? Ok, agora eu tenho que contornar os olhos. Nossa, essa vai ser a parte mais difícil, gente. Não, mas eu acho que eu vou conseguir. Ok, aqui foi um olho. E eu quero fazer mais uns detalhes ainda aqui no nosso Paul. Pra ele ficar bem lindo, bem maravilhoso. Ah, gente, tá meio tudo tremido. Tá meio tudo tremido. Mas tá lindo. Eu estou amando. Tá, eu vou aumentar aqui pra fazer os cílios. Aqui, ó, os cílios. Ai, gente, que linda. E agora eu quero fazer tipo um blush, gente, sabe? Então eu vou colocar esse aqui. Nossa, acho que ficou muito grosso. Tem que ser um quê? Um 12? Ah, um 12. Oh, gente, que bonitinho. Gente, eu acho que a Natasha Panda está pronta. Acho que eu vou fazer aqui um rosinha também no de cima. Aqui e aqui. Nossa, acho que tem que ser um pouco menor. Gente, não sei a dificuldade da pessoa de fazer um blush. Aqui. Aqui. Oh, gente, que linda. O que mais que poderia ter no Paul da Natasha Panda, hein, gente? Será que eu vou... Ah, faltou cabelo. Verdade, tem isso. Vamos tentar fazer o cabelo aqui, então. Tá, eu vou fazer uma coisa só aqui, assim, ó. Tipo, pra parecer mesmo que tem cabelo. Que a Natasha Paul não é calva. Mas eu acho que eu não passo ele pra fora. Eu não sei se ficaria interessante. Ah, gente, assim eu acho interessante, ó. A gente coloca aqui. E parece que eu tenho cabelo agora. Aqui, ó. Ah, dá pra colocar aqui também. Gente, Paul Natasha está quase pronto. Ó, gente, cabelito. Tem cabelito aqui o Paul. Eu acho que tá pronto. Deixa eu aplicar aqui que agora é a hora de a gente ver como é que vai estar, ó. Deu boa, gente. Eu acho que temos um Paul. Um Paul saindo do forno, hein. Vamos clicar em aplicar e tô pronta, gente. Meu Deus, olha isso. É o Paul Natasha Panda. Meu Deus, e olha só, tem vários membros aqui do canal. Pessoal, comentem aí, vocês gostaram do Paul da Natasha Panda? Gente, eu amei. Ficou muito fofo. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use o meu starcode Panda quando for comprar Robux ou prêmio. Natasha Paul. E comentem uma nota pra Natasha Paul. Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau.